Olha, eu trago hoje um fato grave que aconteceu no Brasil recentemente e só ontem ganhou as páginas dos grandes jornais do país. Um vazamento de dados gigantesco em que são listados mais de 223 milhões de CPFs com detalhes de cidadãos brasileiros, incluindo foto e informações do imposto de renda. Tudo está à venda nos fóruns e mercados obscuros da internet. Ainda não é possível apontar com clareza a origem do mega vazamento, mas especialistas arriscam dizer que as informações parecem pertencer à base de dados da Serasa Experian. Em nota, a empresa nega o vazamento. Trata-se de um grave incidente de segurança na internet, um dos mais críticos e lesivos já registrados no país. Porque estão expostos, repito, CPFs, foto, declarações de renda, dados familiares, o de sociedades e empresas e até escolas de crédito no mercado, nos bancos e no comércio. O que isso pode acarretar? O que isso pode resultar? Os dados do mega vazamento podem ser usados para crimes diversos. E aqui eu lembro para vocês, a gente já está sujeito a isso no dia a dia. O país ganha uma dimensão maior a partir de agora. Compras com cartão de crédito, formação de dívidas, contratação de crédito, por exemplo, na rede bancária, venda de patrimônio em nome das vítimas alcançadas por esse mega vazamento. São alguns exemplos. O mais complicado e perturbador dessa história é que pouco pode ser feito para evitar o uso criminoso dessas informações. Por um detalhe importante, não é possível saber quem foi afetado. Mas, diante de um vazamento de mais de 223 milhões de CPFs no país, certamente qualquer um de nós pode ser alvo potencial. A Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente criada, aprovada nesse país, prevê um plano de contingência. Mas, ninguém sabe, ninguém tem ideia do que pode ser este plano. Portanto, todo cuidado é pouco de agora em diante. Fique de olho nas suas contas bancárias para evitar movimentações suspeitas, compras com cartão de crédito e o aparecimento de dívidas. Não dê bobeira na rede social. Cuidado com as mensagens do WhatsApp e também os e-mails, os e-mails suspeitos. Tudo isso a gente já tem que ter cuidado no dia a dia. Mas, agora, com esse mega vazamento, a gente tem que redobrar esses cuidados. Diante da magnitude do vazamento de dados, é difícil que algum brasileiro não tenha sido afetado.